Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre percepção energética. Eu acredito que vocês sim percebem a energia que está à volta de vocês, mas muitas das vezes não se dão conta. Hoje nós vamos fazer um bate-papo e alguns apontamentos que podem trazer a vocês essa percepção. Então, vem comigo! Meus irmãos, antes de começar o vídeo, eu estou atendendo o pedido aqui da Tati, uma inscrita do canal, divulgando o Instagram resgatinhos8287. É uma campanha de auxílio a animais de rua. Eu deixo aqui o Instagram e os dados bancários para quem puder ajudar. E eu peço a vocês, meus irmãos, quem puder ajudar, ajude, tá bom? É uma causa que precisa de atenção. São várias as causas que precisam de atenção. Então, aquelas que nós somos informados, se pudermos ajudar, nós ajudamos. Está aqui o contato e agora vamos para o vídeo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Gente, o vídeo de hoje, ele não é ao vivo. Ele é tipo ao vivo, vamos dizer assim. É um bate-papo com vocês. Paulo Santo, maravilhoso. Estou utilizando muito ele esses dias, principalmente para começar os trabalhos aqui para vocês. O bate-papo de hoje vai ser sobre percepção energética e eu quero contar para vocês também o como que tem sido aqui esses dias, porque eu tenho realmente não falado muito, não aparecido muito, mas tem conteúdo, vocês não podem reclamar que não tem aí. Estou botando sempre conteúdo para vocês. E uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês, e por isso, a questão da percepção energética, eu acho bacana a gente passar uma experiência. Uma experiência que eu estava vivenciando hoje é uma questão que me gerou, não foi nem a palavra cansaço, foi desgaste mental. Então eu tirei uns dias, não atendi ninguém para me cuidar, me recuperar, fiz os meus banhos, fiz os meus trabalhos para mim, para que eu possa continuar fazendo o atendimento. Então, por isso algumas pessoas reclamaram comigo que eu não estou dando atenção devida. Não, eu precisava dar atenção a mim para poder continuar. Eu tinha feito uma live, no dia seguinte eu peguei um processo muito difícil com duas pessoas e conseguimos fazer a superação dessa dificuldade, mas foi emocionalmente desgastante e cansativo. E já estava somando cansaço, aí eu achei que eu já estava bem e fui fazer isso, consegui auxiliar, mas não estava. Então vamos começar do começo, que seria o melhor. Tem vezes, sabe meus irmãos, que nós achamos que tudo é algo de fora. Não. Por exemplo, aqui quando eu vou começar a fazer alguma coisa, quando eu vou começar a desenvolver algum processo, algum trabalho, quando eu vou começar a fazer um trabalho, seja uma mesa radiônica ou começar um processo de oferenda, eu tomo banho para me limpar, para me purificar. Faço o meu trabalho de oração para depois começar a fazer. E durante o processo das orações, é comum a gente, pelo menos comum para mim, perceber um ataque, uma energia negativa, aí eu faço a oração, movimento a energia, acontece tranquilamente. Só que não estava, digamos assim, continuava acontecendo tranquilamente como sempre foi. Ué, tem alguma coisa errada. Aí fiz os meus trabalhos, fiz os meus banhos e percebi que não era uma questão externa, era uma questão interna. Cansaço. Desgaste mental e emocional. Porque de uma forma ou de outra, meus irmãos, nós que somos espiritualistas, trabalhamos, nós lidamos diretamente com a energia de vocês. E vocês são muitos. E muitas das vezes, não tem como dizer que a gente não traz para o pessoal, a gente tenta não trazer problema nenhum para nós, mas às vezes ficamos com aquilo martelando na cabeça, como é que será que ela lidou, como é que será que ela resolveu, o que será que ele fez, ele fez o que eu pedi para fazer. E isso fica martelando na cabeça, até ter a resolução. Quando o processo é um pouco mais longo. Isso estava me, digamos assim, me desestabilizou. Então, devido a essa questão, eu tirei uns dias para... Calma. Voltei ao meu normal. Nesse momento, são 3 horas e 47 da manhã, quarta-feira, dia 14. Então, dia 15, eu vou estar retomando as minhas atividades naturalmente no WhatsApp. Vou estar respondendo todo mundo que eu acredito que eu não respondi. Começar, pelo menos, a responder todo mundo que eu ainda não respondi. E, para vocês verem, nem sempre é EGUM, nem sempre é a energia de inveja, nem sempre é a energia de alguém que está te atrapalhando muitas das vezes, é você que precisa parar. Foi o que aconteceu comigo, parar e recarregar as baterias. Baterias recarregadas, começa-se o trabalho. Porque, meus irmãos e irmãs, como eu já falei para vocês, se você não está bem, você não vai ajudar outra pessoa a ficar bem. Então, tenham essa percepção. Tenham essa percepção. Eu não estou bem para fazer alguma coisa, eu vou me forçar para ajudar aquela outra pessoa, ou eu posso não fazer o melhor para a vida dela. Então, levando isso em consideração, como vocês estão. Como vocês estão. Respeitando a situação atual? Se cuidando bem? Olha lá, hein? É interessante colocar que, durante o processo, principalmente nesses dias, eu fiquei um pouco mais sensível à questão do negativo. E uma coisa que eu já estava olhando, eu já falei uma vez no canal, aqui há um tempo atrás, mas que eu já estava percebendo, é melhor do que olhando, são determinados horários, momentos do dia, que nós estamos mais afáveis a algumas questões e influências energéticas. Eu quero que vocês prestem atenção agora. Como eu já falei, no horário que você vai dormir e no horário que você vai acordar, você está mais suscetível à energia negativa, seja a influência direta de obsessores, ou de alguém que quer te incutir uma ideia, e também da energia de massa à volta. O horário das três horas da manhã é o horário que tem mais pessoas que estão dormindo, consequentemente, mais irmãos fora do corpo, servindo como bateria para algum dos irmãos que estão no negativo. Tendo isso em mente, três horas da manhã, e quando você acorda, nesse horário, muitas das vezes é um livramento. Então, eu acordei às três horas da manhã, não é preciso medo. A hora que você vai dormir, você vai dormir como? Com que emoção, com que pensamento? Você faz sua oração? Você faz a limpeza dos seus chakras? Movimenta a energia antes de ir dormir? Independente disso. Na hora que você acordar, você acordou com uma emoção boa, com uma vontade de fazer alguma coisa? Maravilha! Uma influência correta de seus mentores sobre você, e muitas das vezes da sua própria motivação. E aconteceu de você acordar se sentindo muito mal, cansado, parece que eu levei uma surra de pau e não lembro de nada? Toma o teu banho, faz a tua oração e comece o teu dia, e muda essa vibração, não deixa ela perpetuar durante esse dia. Beleza, gente? E, levando isso em consideração, tem mais uma coisa. Se vocês já repararam, isso aconteceu muito comigo esses dias, que o horário varia entre 3 da tarde, 15 horas, e 20 horas, 8 da noite. Chegou 3 horas, vai? Passou das 3 horas até as 8, mas eu sinto um sono. Mas sabe que é aquele sono que... é um sono que se você encostar, você dorme. e não é comum de mim. Esses dias acontecendo isso, aí o que é isso? Aí toca pensar... E detalhe, vamos supor, 6 horas da noite, passou de 6, 7, 8, o sono já vai indo embora, que se eu pegar e deitar na cama, eu não durmo. Eu não durmo. Agora, por que disso? Porque a partir das 3 horas da tarde, começa o horário, e eu acredito nisso, tá bom? É uma percepção minha, de movimentação, dentro de todas as pessoas que estão acordadas e transitando na nossa realidade. Na realidade, a nossa volta. E quando dá as 6 horas, é o horário do rush. É o horário que as pessoas estão emanando uma energia de agonia, porque querem logo chegar em casa do trabalho. Ah, eu quero, preciso chegar, preciso fazer, preciso ter contato, preciso descansar. Então, aquela energia da... Não sei se é angústia, eu acho que a ansiedade é melhor do que a angústia. A ansiedade de chegar logo em casa, parece que movimenta uma energia nessa hora, e graças a Deus, que pelo menos nas 18 horas é a hora de Nossa Senhora, que todo mundo faz a oração. Então, tem um contrabalancear, e mesmo assim, acontece isso que eu estou falando para vocês. Por um acaso, vocês já perceberam isso? De tardinha, você começa a sentir um sono, um sono, um sono. Ah, tá bom, vou deitar e vou dormir. E não consegue? Vocês já tiveram uma questão de você sair do trabalho, ou sair de casa, está tudo bem? Entrar num ônibus, ou então entrar num carro, com algumas pessoas que não são conhecidas a você, como, por exemplo, pegar um motorista Uber, e começar a... Nossa, que é isso? Me deu um enjoo, me deu uma azia. E de máscara ainda? Hum, usem a máscara. Já perceberam isso? No transporte? Já observaram que, muitas das vezes, nós mesmos em casa, vendo um jornal, por exemplo, a variação do humor, a variação do nosso humor, ele influi no ambiente todo da casa? Exemplo do que eu quero dizer. Você viu alguma coisa que te deixou muito pra baixo, você fechou a boca, e saiu, parou de ver a televisão, parou de fazer seja lá o que foi, e foi fazer alguma outra coisa, com a sua família. Você já reparou que você emanou uma energia de insatisfação, devido àquilo que você viu, e que de repente afetou toda a sua família sem você falar nada? Percebam isso. Percebam. Porque, muitas das vezes, eu estou aqui, comecei a me sentir mal, e se eu não me cuidar, eu posso transferir isso pra minha filha, pra minha mãe, seja lá pra quem for. Bicho dentro de casa e criança pequena são os que mais sentem. Então, é necessário a questão do cuidado com você e com a casa. Durante esse processo que aconteceu comigo, que parece que foi superado, graças a Deus, foi descarrego em mim, defumação dentro de casa e energização. Pra vocês verem, que não entendam mal o que eu vou dizer agora, comigo é em larga escala. Por quê? Porque eu atuo diretamente sobre muitas vidas. Então, o povo que está com essas vidas aqui, não gostam de mim, nem um pouco. Então, muitas das vezes, o ataque energético vem e o cuidado precisa existir. Então, vocês tenham esse cuidado com vocês também, porque além daquilo que você gera, você gera pra você, tudo aquilo à sua volta, algumas pessoas que você ajuda, pessoas que têm uma boa palavra, você incomoda também. Toda luz gera uma sombra. então, tendo isso em mente, se cuidem. Essas percepções energéticas são questões que vocês podem ter, digamos assim, a malícia do entendimento de se auto-observarem e observarem as pessoas à sua volta, porque aí você vai conseguir ter um reflexo daquilo que você está sentindo. Exemplo, chegou num ambiente, seja a sua casa, seja a sua escola, seu trabalho, está tudo muito bem, tem uma pessoa triste. Uma pessoa triste. As opções são duas. A primeira delas, você chega pra essa pessoa pra conversar e tentar dissipar essa energia, consequentemente, auxiliá-la numa questão emocional, que provavelmente a maioria dos casos é esse. Tendo essa conversa, você vai perceber a dissipação do ambiente, a melhoria da pessoa e consequentemente a sua melhoria. porque você está trabalhando energia de forma positiva. Você entrou nesse ambiente, viu uma pessoa excluída, sentada, triste, você vai ver, se você não tomar uma atitude como essa, você vai ver outras pessoas observando e fazendo burburinho. Consequentemente, você saiu de perto, você vai perceber que a energia daquela pessoa que está triste, seja lá pelo que for ou com algum problema, o burburinho das outras que não tomaram uma ação positiva só deixa um ambiente mais pesado. E como é que isso reflete em você? Você vai se sentir bem ali? Isso não é uma percepção de somar uma percepção racional com a tua própria percepção energética? Tipo, não me sinto bem. Entenderam o que eu quis dizer? Então, todo o conceito que vocês, toda a técnica que vocês puderem utilizar para deixar o ambiente bom à sua volta melhora você e melhora o ambiente. Consequentemente, dependendo do ambiente que você esteja, seja casa, trabalho, escola, o que for, é necessário que o ambiente esteja bom para que seja bom para você e traga resultados bons para você também. Porque um ambiente ruim nunca vai trazer um resultado positivo para a sua vida. muitas das vezes as pessoas reclamam eu não sei o que fazer, eu estou brigando, discutindo muito e não toma a ação da mudança. E se você está numa situação onde tem muita briga, tem muita discussão, tem muita questão que está te deixando para baixo e você tem essa consciência, por que você ainda não teve uma ação de tentar fazer a mudança da vibração do ambiente? Ai João, como fazer isso? Não sei. Você está vivendo uma situação onde você tem que entender o porquê que ela está acontecendo e elaborar as possíveis soluções que você pode fazer para ajudar sem se prejudicar. Muitas das vezes a gente pede paz, 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 paz para a nossa vida e nossa família espiritual nos coloca no local para ser o arauto da paz, para a nossa evolução e para auxiliar na evolução daqueles que estão ali. Muitas das vezes isso pode ser trabalhado botando um ponto de vista diferente sobre a ótica de uma situação. Quem sabe se você olhar de um jeito diferente você pode achar uma solução mais fácil do que o... para resolver o problema dessa situação agora. Então entendam. Eu precisei passar isso para vocês. Eu passei por isso e a carga foi pesada, mas já foi. dia 15 está voltando os atendimentos normais no WhatsApp vou estar voltando dando continuidade ao processo das lives. Coloquem aqui nos comentários sugestão. Ah, mas falar sobre a magia das velas, falar sobre a magia de... Eu já falei algumas vezes, mas nós podemos abordar de novo. E durante esse tempo, durante esse tempo que eu estava fora também, eu comecei a escrever o curso de magia que eu vou fazer. Eu vou fazer um curso de magia. Eu não sei ainda se vai ser em duas partes, magia conceitual e magia prática ou vai ser tudo num só. Mas já começou o processo de criação pelo menos. E vai ser complexo e demorado. Mas já está em andamento. Vídeos aqui do canal eu vou continuar postando, vou continuar trabalhando com o Fernando. Como vocês viram, teve um vídeo em parceria com o Mundo Proibido que não foi uma parceria. Ele cedeu. Eu pedi autorização e ele cedeu porque eu achei que da forma que foi abordada a energia orgone foi muito bacana. Eu pedi autorização a ele, ele deu. Estou tentando conversar com outras pessoas para trazer aqui para o canal também. Fora os nossos bate-papos e os conhecimentos que continuam vindo. Meus irmãos, espero que vocês gostem desse conteúdo. Peço a vocês não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, comentar. Se você puder, meus irmãos, ajude, seja membro aqui do canal. Auxilia muito, é claro, se não for desequilibrar vocês. O valor é pequeno, acredito que não desequilibre, mas eu tenho a responsabilidade de falar isso para vocês. Tá bom? Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti